Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Academia de E-Commerce, sou Jumato Ebaldi, estou aqui com Viviana Araújo, a contadora mais famosa do Brasil, e vamos lá, a gente vai falar hoje sobre fiscalização da receita, da receita estadual no comércio eletrônico. Recentemente, de uns dois meses para cá, várias empresas foram atuadas pela receita empresas que vendem no comércio eletrônico, foram atuadas pela receita estadual, aqui do estado de São Paulo, fiquei sabendo também de outros estados, como Santa Catarina, que tem várias pessoas notificadas. E essas pessoas que foram atuadas, Viviana, você que está mais por dentro disso, elas, qual que foi a consequência, o CNPJ, o que aconteceu com elas? É, Gilmar, é bom deixar claro que a receita federal, a receita estadual, ela tem acesso a todos os seus dados, né? Então, muita gente continua vendendo sem nota fiscal, muita gente continua movimentando a conta bancária, havendo também um aumento de patrimônio, e as pessoas acabam esquecendo que todas as transações hoje são de forma online e que a receita federal, a receita estadual está de olho, tá? Sim. Então, nós tivemos, recebemos uma demanda muito alta no escritório, tá? De pessoas que tiveram as suas empresas com as inscrições suspensas, a inscrição estadual suspensa. O que acontece se a pessoa tem, o empresário tem a inscrição estadual suspensa? O que que limita ele? Não consegue vender, emitir nota fiscal. Tranca a nota fiscal. Inclusive, eu tenho até um grupo de WhatsApp que eu conheço, onde tem vários vendedores que tiveram as suas inscrições estaduais trancadas. Teve uma operação aqui em São Paulo, vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo depois, se eu achar ainda, tem mais ou menos uns dois meses atrás, que foram 400 e poucas empresas que vendiam no Mercado Livre fiscalizadas. Inclusive, a minha foi fiscalizada. Mas, como a gente faz as coisas certo, então não teve problema. Mas, eu sei que vários, vários empreendedores foram fiscalizados e tiveram a inscrição estadual suspensa e, consequentemente, não pode mais tirar nota fiscal. E aí, eles acabam chamando a Viviane, que tem contadora, né? Tem a contabilidade da Soluzi, para tentar resolver esses problemas. Isso aconteceu com empresas ME e também com MEI, né, Viviane? É, essa fiscalização que está acontecendo, já faz mais de dois meses, tá? A Receita até emitiu um parecer sobre essa fiscalização que iria ser feita dentro do comércio eletrônico, ela já está acontecendo. É que, assim, como a demanda, como houve, né, uma demanda muito alta no... Nessa pandemia... Nessa pandemia teve um aumento significativo de vendas online, então é um bom momento para o fiscal. O governo colocou os olhos no comércio... E isso só vai aumentar. Inclusive, eu estava conversando hoje no grupo Foto de Foco em Vendas, que em um futuro, todos os vendedores terão que emitir nota fiscal. Eu falei, inclusive, da Magazine Luiza, que é o único marketplace que ele obriga o vendedor de nota fiscal e ainda tem de nota fiscal sobre o valor do frete também. É o valor do produto mais do frete. Os outros marketplace fazem vista grossa para o frete, não obrigam você de nota fiscal. O que acontece? Que a gente sabe que o mercado de e-commerce é... Grande parte dos vendedores tiram ali a nota daquele jeito ou nem nota tiram. O problema mais é que nem nota tira, né? Ou compra mercadeira ilícita, enfim. E isso faz com que o fisco bata nessas pessoas. E assim, como que a receita estadual, como que eles chegam até essas empresas? Qual que é o procedimento? Como que eles conseguem saber qual que o vendedor que está? O processo de fiscalização, ele não é aleatório. Até porque o fiscal, ele tem uma inteligência, né? Todo o sistema, ele é preparado com inteligência. Hoje não existe mais imprimir papel e ir diretamente na empresa para fazer essa fiscalização. Então, geralmente, o fiscal emite um parecer junto ao mercado livre. Muitos fiscais nem comparecem à sede do mercado livre. Eles não vão lá presencialmente. Eles solicitam pelo correio eletrônico a relação de empresas. Talvez eles pegam as empresas que foram abertas nos últimos 60 dias. Outras empresas que faturaram acima de 50 mil por mês e estão enquadradas como microempresa individual. Ele tem uma forma de fiscalizar. Qual é? A gente não sabe. Mas ele pede essa lista para o mercado livre e o mercado livre disponibiliza para ele. Ele é obrigado a disponibilizar. É obrigado a disponibilizar. O faturamento daquele vendedor. Sim, porque é mais fácil ele pedir para o mercado livre do que ficar fiscalizando essas 400 empresas um a um. A gente está falando de mercado livre, mas os outros marketplace todos são atuados, né? Sim, mas o mercado livre, no ano de 2019, ele passou por 4 fiscalizações. Ele é o mais fiscalizado por quê? Porque ele tem muita microempresa individual cadastrada. Vendendo lá e vendendo além do limite. Isso. Vendendo além do limite. Então chama muito a atenção. Você sabe, mas a Vianna, além de ser contadora, ela é sócia aqui, minha sócia aqui da Academia do E-Commerce. A gente tem projeto junto. E assim, ela atende muitos vendedores do comércio eletrônico na Soluze. E o que acontece? Então ela está por dentro de tudo o que está acontecendo. Porque ela falou, sofreu 4 fiscalizações. Então por isso que ela sabe dessas fiscalizações que acontecem. Então se você é MEI ainda, que a gente sabe que no comércio eletrônico tem muitos MEIs. Se você é MEI que vende aí mais de R$81 mil por ano. A gente sabe que tem muita gente vendendo aí R$200 mil, R$300 mil. Muitos desses estão chamando a Viviane. Viviane vem no canal, faz uns vídeos aqui. Então as pessoas estão chamando. Inclusive, se você for um caso e precisar de um computador, o telefone vai estar aqui embaixo. Vai estar aparecendo em algum local aqui. Vai estar na descrição também aqui da Viviane. E se você estiver faturando acima do normal, cara. Toma cuidado porque vários MEIs também perderam a inscrição estadual. Foram bloqueados aí no CFAIS. E depois os problemas... O que acontece? Como que fui bloqueado, Viviane? O que eu posso fazer agora? O que acontece com quem foi bloqueado? O primeiro passo para quem foi bloqueado é contratar um contador. Por que você precisa contratar um contador? Porque a gente já entende a linguagem do fiscal. Porque ele vai pedir uma relação de documentos e nós devemos entregar para ele de forma digital. Hoje, pessoal, não existe mais documentos físicos. Tudo é feito de forma digital. Então a gente envia para ele, ele vai pedir uma relação de documentos. A gente envia e vai cair numa fila de análise. Essa análise demora quanto tempo? Pode ser que 10 dias, pode ser 15 dias. E já tivemos muitos casos de sucesso que o fiscal liberou no mesmo dia. Mas aí depende dos documentos solicitados. Depende do que o fiscal está analisando naquele momento. Cada caso é um caso, né? Se é faturamento, se é conta bancária, se é aumento de patrimônio. Então depende muito de cada caso que nós temos que analisar. Bom, a ideia do vídeo aqui era trazer que está acontecendo isso. Que várias empresas estão sendo fiscalizadas. Que várias empresas estão perdendo CNPJ. Não, CNPJ não. Estão perdendo a inscrição estadual. Estão, muitas estão sendo multadas. E sabendo de um cara que levou 250 mil de multa. Porque, o que acontece? A gente não tira alta fiscal ou tira baixinha, 20%, 30%. Nesse momento a gente lucra. Mas aí quando o fisco te pega, aí você tem que pagar esse imposto. Então vale a pena você pagar o imposto logo agora e dormir tranquilo. Eu acho que nada paga você dormir tranquilo. Então se você está querendo fazer um levantamento, ver se a tua empresa está correndo risco, se está com algum problema, clica no link aí, ou chama no WhatsApp, fala com a Vianne aí para você ter uma noção melhor de como está a situação da tua empresa para aqui. Em um futuro, você não esteja construindo um castelo na areia. É muito complicado você receber visita. Quando o fiscal chegou na minha empresa, tem uns dois meses atrás, lógico, está em uma operação, a gente está fiscalizando as empresas, assim, 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 tranquilo, está aqui, deixa eu chamar o meu financeiro, vamos conversar aqui. A gente faz tudo certo. Eu tenho a importadora, está aqui os documentos de importação, está aqui, abriu o blink, a gente nota fiscal para o blink, está aqui as nossas notas de emissão. O restante é feito pelo Fufim, do Mercado Livre. Ele falou assim, ó, se eu precisar de mais alguma coisa, eu vou mandar num portal, tem um portal, acho que é CAC, uma coisa assim. E CAC. E CAC. Vou mandar lá. Nunca mais mandou nada, porque ele viu que a gente está fazendo as coisas certas. Não tem preço você conseguir dormir tranquilo. Bom, obrigado, Vianne, por trazer, ajudar a trazer um pouco de conhecimento para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal do YouTube. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau.